Fala pessoal, sou o Gabriel Benelli, estamos aqui para mais uma questão da OAB, essa vez é uma questão de direito penal, foi aplicada lá em 2008. Então vamos à questão. Um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira que esteja em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país, está sujeito à aplicação da seguinte lei penal. Alternativa A. Brasileira. Alternativa B. Do país de onde a embarcação estiver partido. Alternativa C. Do país onde a embarcação estiver se dirigindo. Alternativa B. Do país mais próximo onde estiver a embarcação. Alternativa E. Do país em que o primeiro aportar a embarcação. Pessoal, estamos querendo falar aqui sobre a aplicação da lei no espaço. Então vamos analisar o nosso enunciado. Um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira, então atenção para essa frase aqui, embarcação privada brasileira, que esteja em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país. Ou seja, ela está navegando em alto mar, mas não está sob a jurisdição de nenhum país. Então o que a gente tem de dados aqui? Que é o interior de uma embarcação privada brasileira. Vamos lá no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, ver o que ele nos fala. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Beleza. Ou seja, lendo aí nosso artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, acho que a gente já consegue matar essa questão, né? Alternativa A, legislação penal brasileira. Pessoal, quero que vocês fiquem atentos a uma coisa. Eu não irei descansar até você ser aprovado na OAB. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você curte, comenta e compartilhe com seus amigos. Então até a próxima.